Bem, uma das tarefas do EAD, uma das principais, foi a necessidade de instrumentabilizar os alunos na questão de engajamento e ironia, usando uma ferramenta digital de edição de imagem chamada Pixel, que nada mais é do que um tipo de Photoshop, um software bem avançado, bem complicado de mexer, que trata de edição de imagens em camadas, em transparência, luz e sombra, ajustes, filtros, enfim. A gente tomou por base as obras de um artista chamado Alexei Kondakov, que em suas obras ele insere personagens de pinturas clássicas em cenários contemporâneos. Nem sempre ele trata de algum assunto específico, ele discute ou debate algo pertinente à sociedade atual. Porém, a questão técnica das edições de imagem deles são muito avançadas, muito sofisticadas, e elas serviram de base estética para os alunos. Por outro lado, a gente também usou o Banksy, que é um artista britânico misterioso, que ninguém sabe quem é, na questão de engajamento. Então, o Banksy, ele trabalha sempre obras que debatem assuntos polêmicos e interessantes para a sociedade, como ícones norte-americanos em relação a guerras, ou sobre intolerância religiosa, os muros da Palestina, Israel, o próprio mercado de arte, corrupção, guerra, enfim. Os alunos se concentraram nas pesquisas de iniciação científica do Fundo de Dois, de projetos do nono ano, e nas 17 ODSs da Unesco, no ensino médio. E partindo desses dois artistas, eles fizeram as próprias montagens. Eu vou mostrar, então, aqui a atividade, onde eles tinham muitas referências para acompanhar, inclusive uma pasta com 40 mil imagens de arte, de obras clássicas, para eles acharem as obras que melhor encaixariam com as suas próprias ideias, para começar a edição. A gente fez vários exercícios em sala de aula e de forma invertida, para que na proposta final eles já tivessem um repertório suficientemente bom. E, além disso, a gente trabalhou com dois vídeos tutoriais, de forma que eles dessem conta, nos critérios da rubrica, a questão da autonomia. Vou aqui analisar, então, o trabalho de um aluno da segunda série do ensino médio. Esse trabalho é o trabalho da Marina Bertola. Marina Bertola decidiu trabalhar o tema de abandono. Então, a ideia dela era substituir a Pietá de Michelangelo por uma imagem de uma mãe com seu filho morto no colo. Então, ela selecionou as fotos que ela ia usar, todas elas em boa qualidade, né? A gente aprendeu a fazer isso em aula. Deu uma justificativa, a Pietá é obra, onde a Virgem Maria segura Jesus em seu colo e, aparentemente, ele está morto. E daí foi substituir essa imagem de Virgem Maria e Jesus por uma cena que mostra uma mãe segurando seu filho morto no colo. Pietá significa piedade e essa imagem da mãe acaba sendo uma boa demonstração disso. E a montagem, como o próprio significado do nome diz, tem como objeto demonstrado o sentimento de piedade com a morte do filho. A imagem de a mãe está com seu próprio filho morto em seu colo demonstra a dramaticidade que Michelangelo apresentou em sua escultura. Demostra também o sentimento de piedade por todas as mães ao verem os seus filhos morrerem. Enfim, ela descreve aqui o processo, né? Dá um título para a obra, uma Pietá, uma pena, uma piedade e o resultado final da obra dela que ela anexou aqui. Outro trabalho interessante de analisar é um trabalho do sexto ano, se não me engano sexto ano C. Vamos ver. O trabalho do aluno Bruno Valente. O tema de pesquisa de C do Bruno é desmatamento. Então ele também escreve a sua ideia aqui nesse roteiro, né? De processo, coloca as imagens que ele usou e depois o trabalho final junto com a sua justificativa. Esse é o trabalho do Bruno. Ele pega uma pintura clássica de um lenhador e insere ela numa fotografia atual, onde tem uma árvore, né? Foi cortada. E aí E aí E aí E aí